Música Se sentindo tão sozinho Coração atento, angustiado em seu peito Você vive em maus momentos Música Eu falo que é a mesma coisa que não sentia só De tanto sofrimento Mas eu nem espero que chega uma hora Que Deus vai tirar você desse peito Música Se a cura do inimigo não vai te se levantar Ele ordena os poderosos para te guardar Música Se a cura do inimigo não vai te se levantar Perdendo as correntes Sujeitando os inimigos do que é Deus Vai sair a prova rocha Não este Deus não atentocha Meu adeus 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 Esse é o peito, você vive em muitos momentos Hoje é a mesma coisa que você se gostou De faltar sofrimento Esse é o peito, o que já chegou agora E não já chegou, você deixe bem Você é o peito, o que já chegou agora Eu não sei se você não está E não sei nos sonhos, mas não é que você pode Você não vai ter ninguém sem parar no palco Amém. 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 Amém.